e ficou tipo humano que usava crack eu assisti aquilo eu falei mano mas é real tudo aquilo é que tem um momento ali que é não que aconteceu foi o seguinte a gente o 13 inclusive se você souber onde tá o 13 eu adoraria trazer ele não mais que os minutos para conversar para a gente atualizar como é que tá a situação no carro eu fiquei eu 48 horas com um cara assim viciada 48 horas no 40 para chegar um dia e meia se eu não me engano 36 anos Deus cansativo acima para baixo porque assim o dia a dia do cara era basicamente é fuma pedra tô sem dinheiro vou atrás de dinheiro fuma pedra voltar dinheiro fuma pedra durmo fuma pedra voltar dinheiro era isso a vida da vida do cara só isso ele fazia ele era artista plástico então ele fazia bem esse vai bem esse traço da periferia assim sabe sabe essas mecânica e tem um carrinho tem uma letrinha escrito minha cama ele tem uma bonitinha que é um negócio simples que para o cara lá é legal ter um letreirinho bonito ele pagava 30 conto do cara e 30 conto são seis pedra de crack para caralho eu sei isso hoje em tempo eu acho que o craque que a última vez que eu fumei cara tava uns oito reais mas assim dava dava para o cara ficar louco com 30 então ele ia pegando trampo em tudo que é lugar então ele era um viciário em crack ele não dependia da cracolândia não dependendo de roubo o trampo dele era ali ele fazia fumar fazia uma rua sujão e ele falava e aí eu fui desenvolvendo uma relação com ele né 24 horas lá dele um cara muito legal assim gostou para caramba de mim chega umas horas da noite que ele falava assim vamos lá vamos lá me acompanha lá que eu vou fumar eu falava o treze liga câmera eu já filmei você fumando fumando dez vezes mas como que não acrescenta não vamos lá porque porque ela tá tá lá no morro e aí tá escuro tô com medo me deixa aqui tô comendo meu rango pô mas como que chega a produção para falar assim ô mano você é cracudo ó o Rafinha vai ficar dois dias de sua bota e o cara vai o que demorou como que o cara aceita uma porra dessa ombro da 5 então vai comprar mais produção produção é não pode dar dinheiro sabia é meio a crack evita ele lá do peri comprar já dá logo na mão do menino quantas pedras você quer para gente gravar sua vida a gente quer que você fume muito aqui ó pega várias vai no corredor finge sair para comprar e volta vem cá que eu tô com medo não chegou umas horas que a gente desenvolveu gente boa para caramba mas assim viciado irmão que tipo a vida dele era absolutamente aquele eu mostrei esse dia e como eu desenvolvi uma relação legal com ele eu consegui mostrar tudo né desde o momento da paranoia quando faltava quando dava aquela aquele aquela loucura de não ter a pedra no momento que ele te estranhava no começo sim primeira vez que ele fumou ele ficou que não queria falar o meu olhava não sabia não queria me dar muita liberdade e ele entrava na paranoia depois ele foi aliviando chegou no momento que a gente estava brother ele sujão e bem de podre e falava assim o Rafinha de falar uma coisa para você pouco sério assim sabe tipo escuro para ele me fala assim o Rafinha de falar uma coisa para você eu não escovo os dentes faz duas semanas cara e não faz eu não tô banho não tomo banho não tomo banho faz duas semanas eu posso te me falar uma coisa eu nem sinto cheiro e eu olhei para ele falei só você irmão você tá fedendo para caralho serião a produção rir para maior fala sério com o cara e ele homem o cara o 13 craqueirão o cara eu já veio aqui para mim humilhar porra já tô numa merda já tô fudido minha vida é uma merda meu pau no cu desse me humilhar caralho e aí tem uma hora que ele foi ele fazia 3 era do caralho que eu queria muito reencontrar e mandei uma mensagem do lá no Instagram para ele ele não me respondeu tem Instagram tem 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 é é a rouba craque é demais ponto não mentira eu craio 13 tem 13 ele é um mano beleza fudido e aí você fora também que ele que ele ele tinha que seguir a pedra e para ele quebrar a pedra tem os caras tem todas umas técnicas ele quebrava no dente mesmo quebrava no dente por dia para virar ele quebrava farelinho e ele fumava entendeu eu não botava no cachimbra e fumava no papel porque ele falava que demorava mais o cachimbo é o cachimbo assim né foi bom vem tudo de uma vez o cara fica louco para degustar a pouco não ele pega ele botava no cigarro a pedra e ele mordia aquilo e ele falava tipo rapinha caralho eu morro isso aqui irmão e tá destruindo os meus dentes e eu falei para ele assim brother posso falar uma coisa eu tô vendo os seus dentes e eu tô com pena do craque brother que dentadura o cara ele ficava porque às vezes tem uma nada disso entrou eu tô falando assim os momentos relax obviamente no vídeo ficava o craque o nosso que difícil que que mistério que perigo claro que ele é obviamente a vida do cara é uma cara irmão é uma vida desgraçada você que fuma craque como é que é e conta para a gente que ela não se formasse craque tá gorda se não caralho tá na cara que ele não fuma a gente não usa não fuma não mas brother uma vida desgraçada e eu consegui contar aquilo foi um programa que me mudou muito cara você foi para o presídio também eu fui eu cobri um cara que tava em regime semi-aberto quem dormiu na cadeia foi o taíde credo mano ele dormiu na cadeia eu achava esse que esse esse tipo de programa era muito doido mano mas é na real mesmo mas era um programa que eu digo que é tipo academia não era legal fazer era legal ter feito tá quando você acaba academia para por graças a Deus fiz isso aqui era isso cada vez que acabavam até falava brother eu entrevistei irmão gente que perdeu filho filho em acidente de carro gente que teve criança sequestrada os pais eu entrevistei assassino entrevistei meu gente de todos os níveis tá então eu evolui muito pessoalmente então quando a gente começou nosso papo do dinheiro o que que vale o que que não vale ter tido essa experiência também me fez reforçar ainda mais a importância das coisas foi quanto tempo na liga fiz uns três anos e meio bastante eu fui muito tempo eu fiz muita coisa o que que acabou eu assistia muito tipo tinha indústria pornô esse programa aí para mim mano nossa meu coração era muito e era muito grande né porque era famoso puxava o bonde ali na band foi um programa que fez um barulhão assim cara era muito legal de fazer era muito legal o feedback da galera galera gostava muito a gente contava as histórias de dentro delas eu sou formado em jornalismo a minha vontade era fazer isso era contar de dentro delas tipo você não só mostrar olha o que aconteceu e tipo quero viver isso aqui como é que é morar nesse lugar deixa eu passar uma semana deixa eu passar dois três dias aqui dentro entendeu era puxado lá a gente viu outra outro lado seu mano você era meio diferente ali você não é você não tinha necessidade de fazer graça isso exatamente era um rafinha meio tipo e eu tenho isso não é uma invenção não é meu isso obviamente eu tinha a liberdade de fazer essas coisas brincar com o cara do crack se eles botavam não botar não era problema você fala a gente quer que você seja você e eu emocionava eu chorei não para você eu Obrigado.